Esse é o trajeto já tá chegado, hein? Isso aí, pessoal aí de Campo Largo, tudo bem, galera? Oi! Dá uma boa aí. O que que tá achando da prova aí? Boa! Boa? Boa! Legal. O dia também tá bem bacana, né, pessoal? Demão é da fria agora, tá bem legal. O clima tá bom, o clima é boa. É isso aí. Qual é a maior dificuldade aí do trajeto? A dificuldade é a minha idade. A minha idade. Depois disso aí eu tive divertimento. Isso aqui, ó. Isso é dificuldade. Olha aí, ó. E é isso aí, né? Ainda bem que é só isso, hein? É só isso. O resto é tranquilo. O resto é muito bom. Legal. Ó, John, extra oficial aí. Diz que os 12 horas vai ser aqui também. Ó, o início é muito bom. Bacana, né? Ótimo. Legal. Que já é treino pra nós. Isso aí. Estamos saindo na frente, né? Com certeza. Mais beleza. Valeu, galera. Um abraço, boa sorte aí pra vocês aí no resto da prova. Valeu, valeu. É isso aí, pessoal de Campo Largo. Tchau. Tchau. Tchau.